De autoria do Poder Executivo, a proposta que trata da reorganização do plano de cargos e carreira dos profissionais técnicos da Educação Superior da UEMES foi aprovada pelos deputados estaduais. O projeto visa corrigir distorções referentes ao cargo de professor de ensino superior por meio da ampliação do número de vagas de 40% para 50% do quadro, que poderão unir o regime de tempo integral com dedicação exclusiva. Além disso, o projeto prevê a revisão de critérios para o acesso do professor ao nível 6 da carreira profissional da Educação Superior, garantindo a valorização do docente. Também de iniciativa do Governo do Estado, o projeto de lei que institui seis funções de confiança privativas da carreira de gestão de planejamento e orçamento na Cefaz, Secretaria de Fazenda, foi aprovado pelos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto